Calma, respira e toma Vai o anavoc E pussi o R$T veio de novo Vai o anavoc E pussi o R$T veio de novo E eu falo pra você Do Buc준 kung português Agora vai bem FUNK, 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 BIBE E FUNK, FUNK, BABY E FUNK, FUNK, BABY 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 F**k em f**k em bebe F**k em f**k em bebe F**k em f**k em bebe